Olá pessoal, bora pro vídeo de hoje. Hoje a gente vai utilizar uma caixa de pasta de dente, é isso mesmo. Bom, você já vai começar aí passando a fita crepe e fechando aquela partezinha onde a gente abre pra retirar a pasta de dente, tá bom? Deixa bem lacradinha essa parte. Depois, o que a gente vai fazer? Com a ajuda de um estilete, você vai pegar em uma daquelas laterais que é a mais larga, que normalmente é onde vem escrito o nome da pasta ou na parte de trás, né? Inversa e vai abrir dessa forma que eu fiz aí. Depois, vamos começar a preparar o nosso gesso. Adiciona um pouquinho de água num pote qualquer, tá? Em qualquer potinho aí. E vai colocando o gesso até aparecer em cima, depois é só mexer até sumir todos os gominhos. Depois disso, é só adicionar o gesso dentro da caixinha de pasta de dente. Vai adicionando, a gente vai adicionar até em cima mesmo, tá? Vai adicionando, espalhando. Aí eu deixei engrossar um pouquinho o gesso pra ficar melhor aqui pra mim fazer. Depois é só dar uma batidinha que ele já vai ficar todo uniforme, tá? Eu passei a fita crepe assim porque eu queria ele mais fininho, deixando ele mais fininho. Então eu passei a fita. Pra fazer as partes que eu quero abrir aqui, né? Fazer as partezinhas centrais, eu vou utilizar tampinha de pigmento. Mas você pode usar aí qualquer tampinha que você preferir. Na verdade, você pode usar o que você preferir aí pra fazer essa partezinha do meio, tá bom? É só passar óleo por fora pra ficar mais fácil. Aguarda a secagem e depois de seco, a gente vai começar a remover aqui a fita crepe que eu coloquei pra ajudar a segurar. E também as tampinhas. Vai retirando as tampinhas. Com cuidado, tá gente? Não precisa fazer nada desesperadamente porque senão a gente acaba quebrando disso, né? Então, retira todas as tampinhas. E depois disso, você pega com a ajuda da tesoura e vamos abrir a caixa. O ideal é, antes de começar a abrir a caixa, retirar a fita crepe, tá gente? Facilita bastante já retirar a fita crepe pra abrir a caixinha. Pra gente começar a desenformar aí a nossa peça. Vai ficar assim, tá vendo? Pra fazer o acabamento e deixar tudo mais bonitinho, eu sempre utilizo aqui a lixa d'água 120 e uma bacia com água pra ir moldando do jeitinho que eu quero. Faça isso aí também e vocês vão ver que o acabamento fica incrível. Tá gostando do vídeo? Então corre aqui embaixo, já senta o dedo no like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Bom, depois que você finalizar, você vai aguardar a secagem. Bom, agora eu peguei aqui uma embalagem aleatória, coloquei água limpa, tá gente? E joguei aqui aleatoriamente esmalte preto. Esse esmalte não presta pra mais nada porque ele tá vencido pra mais nada não, né? Que ele vai prestar aqui pra gente hoje, mas pra unha ele não presta. Então a gente tem que criar arte com ele. E é isso que a gente tá fazendo hoje. Pega aí sua peça e depois botar o esmalte na água. Você mergulha igual eu tô fazendo. Quando ficar assim escorrendo, é só passar o dedo e retirar. É super fácil, tá? E olha como que vai ficando lindo, gente. Eu particularmente sou apaixonada por essa pintura com esmalte porque eu acho que fica lindo. Dá um efeito marmorizado incrível. Bom, depois disso, depois de você deixar do jeito que você quiser, é só aguardar a secagem. E olha como que ficou a nossa peça de hoje, gente. Ficou incrível, eu amei. Eu coloquei essa plantinha só como forma mesmo de decoração, mas também pode utilizar sem se você quiser. Mas repara essa pintura. Já modificou por completo a nossa peça. Eu achei linda, ficou com um toque super chique. E eu espero que vocês também tenham gostado. Se gostou, já comenta aqui embaixo nos comentários me dando a sua opinião. E não se esqueça, hein? Se inscreve no canal e ativa o sininho porque todos os dias a gente tem dicas novas pra vocês aqui no nosso canal. Dicas simples e gastando super pouco pra decorar aí a sua casa. Olha que fofo que ficou, gente. E tem pessoas que tem aquelas velas decorativas, né? Vai ficar muito mais bonito ainda. Então, gente, olha. Eu dei essa opção aqui, né? Essa é a opção número 1 com as folhinhas. E tem também essa opção aqui sem nada. Somente a peça com as velas. Gente, essa peça ficou linda, né? Eu, particularmente, fiquei apaixonada. Então, conta aqui pra mim nos comentários de onde você nos assiste pra gente saber até onde chegou esse vídeo. E me conta também qual opção você gostou mais. Essa opção com as plantinhas ou a opção número 2 sem as plantinhas. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.